Fala, Nação Celeste. Aqui é o Ramiro no Bate-Bola. Mais ofensivo ou mais defensivo? Vixe, meio a meio. Qualidade essencial para o meio campo? Visão de jogo. Brinco ou tatuagem? Tatuagem. Se tivesse um superpoder, qual seria? Teletransporte. Pra ficar perto da família. Se não fosse jogador, seria? Talvez jogador de tênis. Uma música? É A Bola, do meu parceiro Foma. Em homenagem ao meu filho, que ele gosta muito. É A Bola que cai no quintal, não me incomoda mais. A comida dela que falta que faz. Que por tantas vezes eu botei defeito. E tá bom. Se não vou ser contratado, vou ser cantor. O Cruzeiro é? Multicampeão. Hoje eu só queria ter aqui por perto. O Cruzeiro é o mesmo lugar. Pode ser levado, precisa aos três carretas. Obrigado.